Opa, tudo bem? Vamos continuar nossa série de vídeos aqui com pequenas dicas de HTML, CSS e JavaScript. No último vídeo eu falei da cor, Rebecca Purple, e aí mostrei um código hexadecimal de cor, e aí hoje eu queria lembrar você como é que isso aí funciona, legal? Então vamos lá. Os códigos hexadecimais de cor começam com esse símbolo aqui, como é que chama esse símbolo? Lasanha, todo mundo sabe. E aí eles vêm com uma sequência hexadecimal, sendo que são dois dígitos para o vermelho, dois dígitos para o verde, dois dígitos para o azul. Então se eu colocar FF, eu estou colocando vermelho no máximo, é 255 de vermelho, zero de verde, zero de azul. Se eu fizer isso, eu vou ter a cor vermelho vivo. Se eu colocar aqui um pouco de verde, vou colocar FF, 99, vou colocar assim. Eu salvei. Opa, não, isso aqui é pouco, né? Eu vou ter uma cor laranja porque eu coloquei mais verde, tá bem? E é muito comum que as pessoas baseiem suas paletas de cores em códigos que são RGB, quando estão lidando com tela e tal. Então esse formato é bastante comum, o formato do HTML. Uma curiosidade é que você pode fazer assim, olha só. Ficou um pouco diferente, claro, porque não era essa mesma cor, mas isso aqui é o equivalente a FF, 99, 0, 0, tá? Olha aí. Então se você tem cores que são apenas assim repetidas, é a paleta que era chamada antigamente de Safe Web, porque você tem combinações menores de cores, você podia trabalhar com telas, que eu não vou nem contar essa história. Antigamente existiam telas assim, com menos resolução e tal. Então você podia fazer isso aqui e ele vai simplesmente se repetir. O próximo dígito é o canal alfa, tá? Então se eu quiser que esse background fique semi-transparente, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um 9, tá? E tá lá, meu background tá semi-transparente, ok? Lembrando que isso aqui equivale a FF 99, 0, 0, 9, 9, ok? Olha lá, o background é semi-transparente, beleza? Então isso aqui é o padrão RGBA. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Legenda por Sônia Ruberti